Deixa eu dar bom dia aqui pra Vivian que já chegou. Bom dia, Vivianne. Tudo bom? Que bom te receber de volta aqui. Aberta temporada de Páscoa, é? Como é que tá o cardápio lá? Tem novidades? Tô preparando pra já divulgar ele. Amanhã já vou tá divulgando o cardápio todinho. Menina, olha aí. E hoje você vai fazer uma novidade? Ou é algo que você já tem lá no seu... Sim, sim. Já é um que já vai tá incluso no nosso cardápio amanhã. Aí já vou tá trazendo um modelinho aqui pra vocês. E na Páscoa sempre as pessoas pedem algo assim diferente, né? Isso, isso. E a gente sempre aceita. É? Então tá aí, gente. Vocês podem sugerir também aí. O que vocês querem na Páscoa? Qual é aquele ovo de Páscoa que você vê aí nas redes sociais, na internet? Que você quer que as nossas confeiteiras, né? Que vêm sempre aqui no nosso programa possam estar fazendo. Eu acho super válido aí. O desejo dos clientes é válido. É importante, né, Vivianne? O que importa é o desejo deles. Páscoa é um período que tem uma mudança muito grande, né? Sim. Uma procura muito grande. Sim, principalmente. Eu acho isso muito bacana porque fomenta aí a economia do nosso estado, viu? Gente, fomenta de verdade, né, Vivianne? Sim, com certeza. Dá aquele impulso pra quem aí é um empreendedor, tá começando agora, ou pra quem também quer começar. Você começou em algum período especial? Não. Não? Começou? Assim, esse ano passado eu comecei a confeitaria, mas eu não vou abrir a Páscoa esse ano passado. E resolvi abrir esse ano. Então, espero que... Se aproveitou, profissionalizou. Sim, sim. Olha aí. Tô, assim, querendo... Tô com a mão, assim... E qual é o que a gente vai fazer hoje? Diz pra mim. Eu vou fazer hoje um ovo misto. Um misto? Se chama também mais dois amores, que é um metade de chocolate e o outro metade de ninho. Tá aí, gente. É pra todo gosto. Eu acho massa, viu? Ó, vamos montar nosso ovo de Páscoa? Bora lá? Ela já trouxe aqui uma casquinha pronta. Depois você tem que... É, tem que vir alguém pra gente, pra ensinar a gente a fazer essa casquinha aí gostosinha, viu? Bom, tá aqui. Ela já trouxe a nossa casquinha pronta, tá? Vamos lá. É só rechear, né, Viviane? É, é só rechear. Muito prático. Vai lá. Aqui eu tô usando só uma caixinha e com dois sabores eu fiz. Olha só. Então, enquanto ela já vai recheando aí... Vai aí, pode rechear. Já mostra pro pessoal de casa aí o nosso recheio. Menina, ela já terminou o negócio aqui, ó. Já terminou. E ela ainda botou um brigadeiro. Já ia pegar no brigadeiro aqui, ó. Tchuc, já ia pegar no brigadeiro, né? Ó, tamo finalizando o nosso programa, gente. Segunda maravilhosa. Amanhã a gente tá de volta com o mais Bom Demais pra vocês, viu? Ó, beijo gigante. Bora comer ovo de Páscoa agora. Bora.